Música O coreógrafo colombiano Beto Pérez descobriu quase por acaso a zumba, sem os cidades com que dava aula de ginástica, ele teve de improvisar. Então ele fez uma mistura de músicas latinas, como a salsa e o merengue. O resultado foi surpreendente. Nesta academia aqui em Belo Horizonte é assim, de um lado o pessoal pegando pesado na malhação, e aqui, pertinho, vamos ver, olha só que interessante. Elas perdem calorias. Dançando! Por ser uma alternativa mais descontraída em relação aos aparelhos de academia, a dança zumba tem agradado as diversas pessoas que querem entrar em forma. Estou adorando, acho assim, que eu me encontrei o que eu queria fazer, porque eu adoro música e dança, e isso aqui tem um pouco de tudo, assim, a aeróbica e também a dança, e eu estou gostando demais. Dá para aprender a dançar, como se diz, desenferrujar, ficar mais moleável, mais flexível. Eu escolhi fazer a zumba porque o Jamalho já tem oito anos, e nesses oito anos eu acho que a zumba foi, assim, a aula que mais proporcionou, assim, uma diversão para a gente, principalmente mulheres, porque a gente emagrece, né, dançando, que é uma coisa, assim, super descontraída. Eu acho que a zumba, ela, assim, ela é tão divertida que a gente nem sente tanto que vai ter a próxima aula, eu vou fazer de novo. Já existe há alguns anos, ela foi criada pelo Beto Pérez, ele é um colombiano, só que ele mora nos Estados Unidos, e começou por acidente a zumba. Ele esqueceu as músicas da aula dele, ele estava com outro tipo de música, que é essas músicas mais voltadas para a salsa, né, o merengue, a cúmbia, e ele começou a dar aula com esses ritmos, e acabou que a partir daí ele começou a criar esse ritmo diferente e deu o nome zumba. E aí, no caso, tem pouco tempo que ela está aqui no Brasil, só que é agora que vem esse boom mesmo, assim, por volta de mais ou menos dois, três anos, que está fazendo muito sucesso nas academias. E então por isso que a gente está começando agora, está todo mundo procurando, fica lotada a turma. As aulas estavam ficando muito cheias para a demanda que a gente estava recebendo, e a gente precisou abrir mais horários para a zumba. As aulas coletivas estão fazendo tanto sucesso que o pessoal larga a esteira e vai direto para a zumba. E se engana quem acha moleza esta dança. Você pode perder até mil calorias numa aula, depende da qualidade que você faz os movimentos, com a intensidade que você faz também. Eu não vou falar assim com qualidade, porque não é para formar balarim, não é para saber a coreografia, mas quando eu faço com vontade, você consegue perder até mil calorias, assim. Tem gente que perde 600, tem gente que perde 700. Eu não sei quanto que eu perco, porque se eu for olhar, eu vou ficar doido, entendeu? Porque é muita energia que gasta na aula, entendeu? Muita caloria que perde. Apesar de não servir com o propósito da hipertrofia muscular, a dança ajuda a perder calorias e tonificar. E para ficar em forma, até os homens têm entrado nesta dança. O que será que eles esperam desta primeira aula? Não sei. Boa pergunta. Mas eu acho que, pelo que eu vi ali do lado de fora, parece ser bem divertido. A facilidade de perder mais peso e, tipo, brincando, não é aquela coisa chata de ficar puxando os pesos, nem nada do tipo, é uma coisa mais divertida. Cansar. Literalmente, cansar. Perder peso, cansar. Brincar, de certa forma, que de certa forma é uma brincadeira também. O acidente com o tio Ayrton Senna quase o fez desistir do sonho. Dez anos depois, Bruno não se abalou. Passou por diversas categorias do automobilismo e oiça-aventura na Fórmula E. Paulistano, 30 anos e com fome de vitória. Olá, Bruno. Obrigado por receber a gente aí de Mônaco por Skype. Essa é a nossa entrevista especial do Esporte Gerais nesta edição. Bruno, queria saber primeiro, em relação à sua história com o automobilismo, quando começou, como? Bom, pra mim, obviamente, começou desde criancinha, né? Eu comecei a correr de kart quando eu tinha 5 anos, na fazenda, brincar de kart mais do que correr. E a grande maior parte da minha infância eu fui correndo de kart justamente, brincando na fazenda de final de semana. E, infelizmente, quando eu tinha 10 anos, tive que parar de correr por conta do acidente do Ayrton. E passei 10 anos sem correr de nada, até começar a correr de novo em 2004, na Fórmula BMW inglesa, depois fui direto da Fórmula 3 inglesa. Então, passei um tempão sem correr, no tempo que o pessoal fazia sempre muito treino, etc. Mas a minha ascendência no automobilismo foi rápida. Passei da Fórmula 3 em 2 anos, na GP2 em 2 anos, lutando pelo campeonato no segundo ano. Fiz um ano de Endurance, em 2009, e 2010, 11-12, Fórmula 1. E logo depois fiz o campeonato de Endurance de novo com a Aston Martin ano passado, e esse ano um pouco mais de Aston Martin e Fórmula E. O automobilismo, querendo ou não, é um esporte que demanda patrocínio, dinheiro de família, enfim, é um suporte financeiro forte. É muito difícil você acertar no automobilismo sem ter essa parte desde o começo. Então, não dá para mentir dizendo que qualquer um pode fazer. Mas, com certeza, existem diferentes formas de estar no automobilismo. Para mim, um dos jeitos, obviamente, é o tradicional, na de kart, etc. Infelizmente, no Brasil, o automobilismo não está muito forte. Então, chegando ali perto da Fórmula 3, que eram as categorias que levavam a galera do Brasil para fora, o nível não está alto o suficiente para competir com os europeus. Então, seria muito importante, para quem tiver condição, obviamente, competir direto na Europa. Bom, eu gosto bastante aqui de Mônaco. Para mim, é extremamente conveniente estar em um lugar que é razoavelmente calor. Lembro um pouquinho de casa do Brasil, tem praia. E, para mim, eu saio de bicicleta, vou para a montanha, ando no plano, saio para correr da porta de casa para qualquer lugar, com subida e descida. Posso nadar no mar, posso fazer paddle. Então, na parte de treino físico, esporte e qualidade de vida em geral, realmente é fantástico. E, obviamente, estar na Europa é essencial, se você está correndo pelo mundo afora, porque é muito mais central. Então, a gente tem uma média de viagem um pouco mais baixa do que teria se eu morasse no Brasil. E acho que isso é importante, a gente viaja muito. Estou viajando realmente, toda semana viajo por compromissos diferentes, não só pela Fórmula E. E, então, é importante estar mais perto de casa, vamos dizer. E, para mim, é legal ter os amigos aqui. O Felipe mora aqui também, alguns de todos de Fórmula 1 moram por aqui. Virem, a gente se encontra e vai jantar, vai fazer alguma coisa juntos. O Ayrton sempre foi meu grande exemplo. Ele sempre me inspirou a correr, sempre me inspirou a como lidar com as coisas, etc. no automobilismo, na minha vida também, não só no automobilismo. Então, sempre foi meu grande exemplo. Claro que eu tenho admiração por muitos outros esportistas. Conforme você vai crescendo, você vai apreciando outros esportes mais também. Você aprende um pouco mais sobre eles. Mas, com certeza, a minha grande inspiração, a minha grande fonte de aprendizado foi o Ayrton mesmo. Hoje, na Fórmula E, uma nova categoria. Quais são as suas expectativas na Fórmula E? Bom, a Fórmula E, para mim, me surpreende com o quanto ela está competitiva. Com certeza, os pilotos que estão lá são muito fortes. Provavelmente, o campeonato mais forte que tem fora a Fórmula 1 hoje em dia é a Fórmula E. Mesmo mais forte que a GP2, mais forte que a GP3 e a Fórmula 3 pelo mundo afora. Então, com certeza, vai ser um campeonato duro de ganhar. Mas eu acho que a gente tem uma boa chance de competir ali, para brigar na frente. Vai ser um campeonato que vai depender muito de um trabalho de equipe bem forte. Fazer os carros funcionarem na forma mais eficiente possível. pilotar na forma mais eficiente possível. Não é só ir mais rápido que os outros. O carro de Fórmula E é, obviamente, a primeira iteração de um carro elétrico. Então, não é um carro no mesmo nível de competitividade, no mesmo nível de velocidade de um Fórmula 1. Ele é mais ou menos o ritmo de um Fórmula 3. Então, em termos de velocidade, de impressão, de velocidade, etc., ele é um pouquinho mais lento do que a gente está acostumado. E na corrida, é aquele negócio. Vai ter que fazer a bateria durar o melhor possível e usar essa carga de bateria na forma mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, vai ter que acelerar. Senão, vacilou um pouco, o pessoal que vem atrás passa. E essas estratégias vão ser difíceis também, vão ser complicadas. Vai ter muita disputa na pista. Olha, eu corro para ganhar. Então, para mim, correr para fazer número na Fórmula 1 por uma das equipes pequenas não faz nenhum sentido. Até o Kobayashi estava correndo de Ferrari no WEC ano passado junto comigo. A gente estava disputando vitória pela corrida e pódios, etc. E ele voltou para a Fórmula 1 esse ano pela Caterham e está lá pastando. Não termina uma corrida, está tendo dificuldades, etc. E eu não vejo muito sentido nisso. Talvez, para outras pessoas, simplesmente estar na Fórmula 1 é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas eu tenho prazer em vencer corrida e estar competitivo. E, claro, eu gostaria muito de fazer isso na Fórmula 1. Mas, enquanto não aparecer uma oportunidade de verdade na Fórmula 1, não tenho nenhum interesse em voltar. Então, Bruno, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, nos receber direto de Mônaco. Boa sorte na Fórmula E. E a gente espera grandes vitórias para você ir para o Brasil. Obrigado, o prazer foi meu. Até mais. O Esporte Gerais fica por aqui. E você, quer rever esta ou outras edições do programa? Acesse nosso canal na internet. O endereço é www.youtube.com.br Envie também sugestões ou conte pra gente um esporte alternativo que você gostaria de ver no programa. O e-mail é esportegerais.com.br Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.